É isso mesmo galera, aquilo que você viu aí é a galera massa pra caramba, queda livre escola de paraquedismo, eu sou Maurício Graik, eu sou a Juliana, vai saltar com o jovem, essa galera massa, divertida, e o brother que vai saltar comigo é Renatão, e aí, beleza? Tá na vibe? Com certeza, tudo aí já amarradão no equipo, pronto pra essa balada louca? Isso aí, tá toda a galera aí também que veio com o Renato, a segunda leva da galera, quer apresentar mais alguém aí pra câmera, alguém especial, a galera, tá tudo bom? Beleza Titio, então é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Vou treinar a posição da queda livre, aquele esquema todo que a gente falou, valeu? Então chega aqui no nosso grupo. E aí, irmão? Meu ideal, primeiro aventar de pneu, primeiro salto, ele vai enxorçar com ele, é, é, muito bom, é, ele paraquedas, ele, paraquedas, meu melhor amigo, adoro, adoro, faz bem. Bom salto, galera! Bom salto! Bom salto! Bom salto! Bom salto! Bom salto! Estrutor 10 também! Recomenda Queda Livre? Vamos vir de novo! Isso aí irmão, parabéns! Tamo junto, Queda Livre! Só pra insegurança, se divertir! Com instrutor bacana! Uhul! É nóis tio! Parabéns! É nóis! Isso aí ó galera aí ó! Tchau! 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 Tchau!